Hoje é um dia muito especial para a CBF porque a gente assinou essa parceria com a ESPN por mais alguns anos e além de renovar a transmissão da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-17 a gente agora criou mais uma modalidade para eles transmitirem e ajudarem no desenvolvimento do futebol no Brasil que é o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Brasil na verdade está criando uma regra, está criando uma novidade e essa novidade está vindo através da ESPN, uma empresa internacional, o que dá muito gosto para a gente, essa parceria com eles A ESPN foi muito importante lá atrás, quando ela começou esse processo, ela acreditou muito no projeto da Copa do Brasil Sub-20 em sequência na Copa do Brasil Sub-17, isso foi o pontapé inicial aqui dentro da CBF em competições de categoria de base a entidade não possuía competições de base e passou através da parceria com a ESPN a ter dentro do rol de suas competições, competições de base então essa entrada da ESPN sempre foi muito importante, a parceria tem sido muito proveitosa, tanto para a gente quanto para eles a CBF aumentando o cardápio de competições, acreditando na base através de parcerias sólidas como essa com a ESPN então ela é sim uma parceira muito importante para todos nós Primeiro é uma grande honra poder estar aqui sendo homenageado pela CBF, pelo Marco Polo, é um grande prazer para nós nós estamos já no terceiro ano de um trabalho de desenvolvimento, de fortalecimento dessas bases aí Sub-17 e Sub-20 nós entendemos que estamos dando mais exposição para essas divisões, isso acaba sendo muito interessante para o esporte, para o futebol brasileiro até para os próprios clubes e para os próprios jogadores que acabam tendo mais exposição Posso comentar que em questão de audiência subiu 150% desde a primeira edição é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais interesse do público por isso queria avisar também que como a ESPN é mundial nós estamos indo oferecer esses campeonatos para o mundo inteiro nessa semana e quem sabe Portugal seja o primeiro país a ter o campeonato transmitido pela ESPN no mundo todo